Bota o outro então Aí ó, Bambam Vai a mão atrás do outro É que o pessoal não gosta A gente chamou ele pro nosso podcast Todo mundo meteu o pau nos comentários O maior hate da história do MonsterCast O episódio foi bom É foda? O episódio foi foda Se eu olhar ele tem 4, 5 mil seguidores Milhões, né? 4, 5 milhões de seguidores Depois da luta do Popó Pode falar o que quiser Mas o cara raipou a luta O cara estigou a luta No nosso podcast foi um dos primeiros que ele começou Ele levou umas melancia com a foto do Popó Ele falou, Popó, sua cabeça aqui Ele dava a cabeçada assim Ele pegava a melancia assim E punha na boca Imagina esse estúdio aqui tudo bonitinho E com carpetezão Ele sujou todo o carpete Do nosso estúdio antigo lá Fodeu tudo, mano Mas ele começou a rir, mano É Não, foi Vou arrancar a sua cabeça, Popó É o jeitão dele Só que tem gente que não É, a promoção foi realmente boa Só que se ele segurasse um pouquinho Pelo menos a entrega Se fosse um pouquinho dos nossos Apanhando de frente pro cara Apanhou, mas ficou Pô, virou de que tomou um Aí já virou Já tá logo Aí foi uma palhaçada Eu achei palhaçada É A parte dele assim Eu achei muito Mas assim A gente não dá pra falar que conhece ele A Ful mesmo A Funda Mas é um cara A gente encontrou ele na academia Depois Eu já conversei com ele também Ele não é personagem Aquele jeitão dele Ele é assim mesmo Ele é assim mesmo A gente tava de madrugada Na Ironberg Encontramos ele pré-luta E ele começou a socar Ele assim Mais um soquinho forte Eu vou fazer isso e tal Tipo, uma da manhã Ele assim Aqui o Superman Começou a bater Começou a bater nele Ninguém me pega E sombrinha no espelho E fazia uma série Sombra no espelho Meu Deus O Popó não vai me achar O Popó não vai te achar E a academia fazia Então assim Não é personagem Ele realmente Ele é É desse jeito Não tinha câmera ligada Em nada Ele tava só nós Não, e eu queria Quando eu tava aqui Quem é que tava aqui Que eu fiz a brincadeira Ah, o Igor O Igor Guedes Tava aqui de novo Imitando Aí o Igor imitou ele E eu liguei pro Popó Mas o nosso Não, o Popó ficou louco, né Vamos ver se eu acho Aqui abrindo Não, o Popó ficou louco Bota aqui pro Cris Por favor Bota ali na do Põe na tela Põe na tela Foi te ver É muito Pode ser também Pode ser É, quero ver É, quero ver Ele tem uma história Na Maromba Porque ele teve patrocínio Ele participou de alguns vídeos Lá com o Toguro mesmo No primórdio Ele bombava na Maromba O Cariani já fez um projeto E colocou ele no palco Ganhou o campeonato Nos Estados Unidos É mesmo, num tempo O projeto dele com o Cariani Foi o mais assistido na época Que loucura Então tinha história Tinha a ver levar ele, entendeu Mas o pessoal Não gosta muito dele É, mas é aquele negócio Não gosta, mas De repente a galera assistiu tanto Porque ele veio se fudendo Não gosta, mas tem um short dele lá Que tem quase um milhão de views Olha que loucura Não gosta, mas dá view É, falem bem, falem mal Mas falem de mim Eu gosto bastante O Bambu Eu ganho o primeiro Big Brother É, ele fala O currículo, né 50 capas da Playboy Ganho o Big Brother Didi Não sei o que O cem por cento Eu fiz alguns aqui Fiz com o Henrique Fogaça Liguei pro Fogaça Ele tava em Machu Picchu E aí que eu fiz Eu fiz com o Cortella Fiz o... Liguei pro Lioto Liguei pro Lioto E fez o Muse E os caras caíram O cem por cento Mas cem por cento mesmo E você gostou da imitação sua Agora que o Igor tá fazendo? Ele tá fazendo Mas eu não sei se ele não pega muito não Pega, pega Pessoal gostou O Dizinho Quando a gente anunciou que vem aqui O pessoal mandou assim O Dizinho Vamos fazer um trote Dizinho Olha só Olha só Ó Quer ver, ó Bota o volume pra nós Tá bom Ó Meu, ficou muito foda, velho Ficou muito perfeito O Popó ficou louco, ó Só tem que botar um Perto aqui, ó Eu sou o rei do marketing, pai Eu sou o rei do marketing Esse não é marketing não Pois é, você se froso Eu vou 6 milhão na luta, pai 5 milhão, 6 milhão Você quer ver? Ah, você tem posto de renda? Imposto de renda Popó, Estados Unidos Estados Unidos Tem posto de renda não, pai Eu larguei meus nove carros lá Rapaz, Estados Unidos Estados Unidos Não é imposto de renda É tax Não é imposto de renda É tax Entendeu? É tax Entendeu? Não, não, não Ficou doido assim Não, não se tomasse A taxa me deu mal Que legal, pô Que coisa feia, hein Você tá com uma A pessoa no pênis O negócio feio Você fez feio, pô Olha só Você fez um marketing Tão bonito pra luta E na hora da luta Você fez feio É, é Ei, Popó O que você tá falando De mim aí, hein, pai? Ele botou de novo Começou de novo, né? Tá bom Tira Olha ali, olha ali É que tem vários Esse aqui, ó Não tem como não saber Não, bota o Cortella O Cortella é muito foda O Cortella é muito foda O editor é muito bom Botou O fogar se atendeu E falou Escuta aqui Eu tô em águas calientes Ó E aí, dos nossos Ó Mandar pro Igor Beleza Olha o barulho aqui, ó Ó Tá vendo? É Águas calientes Águas calientes Eu tô no teu rato Não, não, aqui, ó Eu tô ao vivo Aqui no podcast Eu trouxe o Cortella Que tá comigo Aqui na minha frente Cortella E aí, Henrique Como é que você tá Meu querido Filha da puta Ó Demestre Que prazer falar com você Estou com saudade Meu filho da puta Esse cara Esse cara é engraçado Esse cara é engraçado Eu cheguei aqui Ele tá com um relógio Em cada punho Eu achei que ele era Árbitro de futebol Estão sentando o relógio aí, né? Estão sentando Tá com o Ademaro Peguia no punho esquerdo Esse relógio Com Esse relógio Com pra minha casa Pode tirar, velho Pode tirar Não, o Igor é muito foda Não, ele é bom Eu quero fazer Eu quero trazer Os comendientes todos aqui Os comendientes não É imitadores, né? Como eu te falei Teve o Eu vi o Elias O Michael O Michael Salles Esteve aqui Eu fiz uma pegadinha Com a minha mãe Bafo, ficou louco A Ana Maria Braga A gente tinha te falado E quero trazer O Morgado também Todos juntos Morgado Morgado Michael Salles E o Igor Nossa Fazer um conversando com o outro Aí eu Aí é personagem Eu acho engraçado Como não quer cantar o outro Não quer fazer sexo com o outro Assim, é legal, né? Negócio diferente Como é que ficou o Popó então Dos nossos? Ele é dos nossos Porque também ele é responsável Pelo maior meme da maromba É, o Qual foi? O Bir Bir O monstro Sério tá saindo da jaula O Bir O monstro tá saindo da jaula O Bir Cara, isso aí É o É que ele tava na grinha Ah, você tava na grinha Tava bobinho Cara, o maior meme da maromba Até hoje é dele É, mesmo? É dele Ele e o Fê Franco Um vídeo Aí começa a rasgar a camiseta Fala, o monstro da jaula Bir Aí virou um meme eterno Que louco Você tava lá Não, o cara que era um pouquinho mais forte Andava na rua Todo mundo começa a gritar Bir Ah, é É, tipo Virou a zoeira Com todo maromba No Brasil Essa porra Então ele foi responsável Pelo maior meme maromba Da história É, tipo